Música Lição 9 Abacuque A soberania divina sobre as nações Um conselho aqui para você professor que isso deve ficar bem claro para o aluno que o tema de Abacuque não é esse esse aqui é o tema que foi escolhido para a igreja atual é muito importante que cada um tenha consciência da soberania divina sobre as nações ele é o rei das nações ele é o Deus do universo o grande Deus Javé de Israel não é um Deus tribal ele tem autoridade sobre todos os povos da terra então o objetivo é esse que vivemos num mundo pós-moderno com tanta inovação com tanta edizia com tanta coisa então é importante que a igreja tenha consciência disso que o nosso Deus é o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó e ele é soberano porque o tema na verdade de Abacuque é o justo viverá da fé porque Abacuque ele vivia numa época de uma injustiça social generalizada de uma maneira tão terrível que ele ficou perplexo e ele ficava atônito porque o que acontecia ali e ninguém tomava providência e ele orava orava e buscava a orientação divina a providência divina e o tempo passava e para ele Deus tinha se esquecido de tudo e de todos mas Deus respondeu ele respondeu porque até então era tudo o que ele via era contra aquilo que ele aprendeu durante toda a sua vida mas quando Deus respondeu aí o profeta entrou em parafuso foi pior porque a resposta divina era o seguinte Deus vai ajudar todas essas injustiças sociais incluindo violência idolatria e tanta coisa então o Judá vai ser punido mas só que ele não ficou muito contente porque era punido pelos caldeus os babilônios um povo pior ainda então ele ficou sem entender como como Senhor vai entregar tua herança para um povo ainda pior do que do que ele pior do que do que do que o povo de Judá mas aí ele não desistiu ficou orando buscando a direção de Deus aí Deus respondeu a sua oração e disse que esse povo realmente que não respeitava direitos humanos povo idólatra povo cruel o povo da Babilônia é isso mesmo o castigo ele é usado como um açoite Nabucodonosor foi o açoite nas mãos do grande Deus Javé para açoitar o pecado do seu povo muito bem mas só que ele diz também que esse povo vai ser punido que vai chegar também o dia da Babilônia mas que isso é para o futuro isso é para o futuro agora para aquela geração ser bem sucedida ser abençoada e não padecer juntamente com os incrédulos com os cruéis com os idólogos lá atrás e com toda essa gente o que eles têm que fazer? Eles têm que crer nessa mensagem então quem não crê essa alma que se vangloria que incha como dei lá no capítulo 2 versículo 4 então esses vão perecer mas os que creem que no futuro porque essa mensagem é para o futuro é para muitos dias mas os que creem sim então esse é o justo e é o justo que é justificado pela fé foi o tema que Paulo o apóstolo tomou para a pregação do evangelho aplicando dando a aplicação o sentido teológico à mensagem cristã da doutrina da salvação pela vida CPAD a editora da Escola Dominical da salvação da salvação pra gerente